De repente é mais uma vez Que você me procura, eu nem acredito Esse tipo de amor qualquer dia Me leva à loucura, eu já não duvido Eu não sei se o que eu fiz foi pior do que você me fez As palavras doeram tão fundo Que eu disse pra mim, é a última vez Mas teu corpo, teu cheiro, teu gosto Tem qualquer mistério que mexe comigo Você chega e me pega de um jeito Me tira do sério, parece um castigo Hoje eu digo que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto Não dá, você não vai mudar E se eu me aborreço, não sei segurar Sei lá, se é você ou sou eu Só que um sem o outro não pode ficar Hoje eu digo que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto Mas teu corpo, teu cheiro, teu gosto Tem qualquer mistério Tem qualquer mistério que mexe comigo Você chega e me pega assim De um jeito Me tira do sério, parece um castigo Hoje eu digo que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto E amanhã ou depois eu aposto E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto Hoje eu digo que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto E amanhã ou depois eu aposto 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 E amanhã ou depois eu aposto